Muito bom dia, estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita, seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vindo, o programa hoje está delicioso e super especial. Eu nem vou prolongar a minha abertura, mas tenho que dar um recado importantíssimo nessa abertura. Quero mandar um beijo, um beijão muito especial e os parabéns, todo mundo, parabéns de toda a equipe. Para a Lígia, que é nossa estagiária, que ontem, Lígia, você está aí assistindo, né? Porque ela não está aqui no estúdio, mas está no Twitter, que eu já fiquei sabendo. Gente, ela passou com 10 na banca. Vocês ficaram sabendo disso? Com orgulho. Lí, um beijo para você, parabéns de toda a equipe. Você brilha, você vai brilhar sempre para o resto da sua vida. Beijo para você e parabéns. Muita força, né, gente? Beijão do fundo do coração, viu? Olha só, no segundo bloco a gente vai ter uma pauta especial sobre cabelos. Não é uma pauta que você já viu, eu tenho certeza. A gente vai falar de assinaturas de cortes. Poucas pessoas sabem que os cabelos têm assinaturas, que alguns cortes são marcados pela maneira como são cortados. Eu não vou explicar muito bem para vocês, porque quem vai explicar é o Cacá, que é visagista e cabeleireiro, que vem sempre a Você Bonita. Separamos várias fotos que vão mostrar a diferença desses cortes. É muito legal e vamos fazer aqui no ar. Em uma modelo, com uma pessoa, a gente vai fazer vários tipos de cortes. Para você saber identificar quando você for pedir para o seu cabeleireiro. É muito bacana, uma ideia diferente de poder apresentar aqui uma pauta de beleza ligada aos cabelos. Então não saia daí que isso é no segundo bloco. Mas a gente vai abrir o Você Bonita desta quarta-feira com outro assunto também muito importante e muito especial. Você já ouviu falar da medicina airvédica? Poucas vezes aqui no programa falamos. Então hoje a gente vai dar uma ênfase importante e especial a esse assunto, porque é um assunto que traz muitas informações. Só para vocês terem uma ideia, a medicina airvédica, ela existe há mais de 5 mil anos, por volta de 5 mil anos. E hoje aqui no programa a gente vai trazer ele que é pioneiro na medicina airvédica no Brasil, referência neste assunto. E também um médico indiano, Bukula Redi. Seja bem-vindo. Bom dia. Namastê. Começamos assim. Tudo bem? Posso cumprimentá-lo? Tudo bem? Tudo, tudo. Ele me pediu para a gente começar a pauta de hoje com um mantra, que é assim que ele inicia sempre. Ou uma entrevista ou qualquer coisa no seu dia a dia. Então a gente vai iniciar com um mantra. Então vou pedir para todo mundo um silêncio aqui no estúdio para a gente acompanhar. Aum Sri Raga Vama Prameyam Dasaratatma Jamfita Patim Rabukula Anvaya Ratmadvipam Ajanubakum Aravindadalaya Tatsham Ramam Misacharanamam Om Om Sante 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 Oba! É isso! Muito bom! Manta significa a mente. Traz significa que traz tranquilidade para a mente. Mantra não é segredo. Mantra traz benefício para a mente. Então este mantra, ele inicia qualquer processo na nossa vida para energizar. Então começar tudo com mais energia e equilíbrio. É isso? Exato. Beleza. Eu quero convidar também para estar aqui com a gente para bater esse papo, Gilza Araújo, que é jornalista e intérprete. Gilza, fique à vontade. Olá, Carol. Entro por aqui. Tudo bem? Bom dia. Prazer. Prazer é meu. A Gilza está aqui para conversar com a gente também, para aumentar mais o nosso discurso ligado à medicina ayurvédica. Né? É claro. Vamos nos sentar então? Vamos. Vamos nos sentar aqui. A gente vai mostrar hoje muitas coisas. Gente, é tanta coisa que o programa hoje tem que ter umas três horas no dia. Mais ou menos isso, né? Sim. A gente pode se sentar assim então, com as pernas cruzadas, né? Pode, pode. Vocês viram que o nosso estúdio está lindo e a gente vai falar então da medicina. A medicina indiana da medicina ayurvédica. Eu queria começar conversando com você o seguinte, poucas as pessoas que conhecem a medicina ayurvédica. Exato. O que é essa medicina indiana e quais são os pontos principais que a gente pode destacar e que possam trazer uma melhora na nossa qualidade de vida? Ayurveda é uma palavra só inscrito, ayur significa vida, vida significa conhecimento ou sabedoria. Então, ayurveda significa sabedoria da vida ou conhecimento da vida. Isso é base, isso é coisa natural, porque isso trabalha com tudo, essas coisas trazem benefício para o corpo, mente e alma. Então, a gente tem cinco elementos, chama-se terra, água, fogo, ar, étero. Então, esses cinco elementos, se a gente tem energeticamente equilibrado, não tem problema. Desequilíbrio, o que acontece? Por outra maneira, a gente tem três rumores, três biotipos, três naturezas, chama-se. Wata, pita, kafa. Terra e água, a gente chama-se kafa. Um pouquinho de água, bastante fogo, a gente chama-se pita. A ar, étero, chama-se wata. Então, base, base, a ayurveda é três pilares. A gente tem três tumores. São os três pilares. Três pilares. E esses três pilares, então, eles trazem beleza, longevidade e também saúde. Sim, isso está em todos os benefícios. Para a verdade, a ayurveda é uma ciência completa, que inclui aspectos físicos, psicológicos e emocionais também. E emocionais também. Para dar maior bem-estar, satisfação e sucessão no dia a dia. A gente fica mais velho dia todos os dias. Olha que bom. Todo hora, esse que traz. E é uma medicina de prevenção. É uma medicina preventiva. Então, ela serve para a pessoa manter a saúde e se prevenir de desequilíbrios que venham decorrer. De fatores emocionais, fatores ambientais, entre outros. Eu gostaria que ele visse o seu biotipo no seu curso. Ah, então vamos lá. Quando algum paciente chega até você para iniciar, então, o tratamento, que é considerado um tratamento pro resto da vida. É um tratamento pro resto da vida. É um tratamento pro resto da vida. É um tratamento pro resto da vida. Como é que a gente faz? Tem três tipos de exames para a pessoa. Primeira, a gente chama-se Darcena. Darcena, a segunda, eu estou olhando. Não precisa perguntar nada. Tá. Só olhar, dá para saber como que você veio, como que você se complementou, como que está a postura. Tudo dá para olhar, dá para saber alguma coisa. Como eu estou? Tá? Está bem, irmã? Estou bem? Estou ansiosa. Para olhar, tudo bem. Mas, depois, a segunda fase seria, darcenas, parcenas. Parcenas significa tocar. Tocar, a gente toca para cá pulso. Pulsor dá para saber. Três tumores, que já falei, isso aqui, sobre o ato, isso da pita, isso da cafa. Só com o toque. Então, três, dá para saber. Se três tumores, como que está, o segmento pita, pita o ato. A gente chama-se pita, significa fogo, plata significa arreta. Então, isso é pessoas boas, inteligentes, agudos, vai até ponto, bastante conversa, bastante realiza coisas. Então, essas pessoas estão bem ativadas, bem ligadas para trabalho. Olha que bom. Bastante trabalho. Estou mesmo, estou concentrada. Uma coisa, depois a gente olha o olho, depois a língua, depois a gente olha tudo. São mergões, tu me toca, tudo isso. Tudo. Todos os chakras. Chakras. Isso, palpa, coisas dá para saber. Certo. Depois, terceira fase, seria para assinar. Para assinar, é perguntar, porque alguma pergunta só tocando também não dá, sabe? Porque administração para casa das mulheres, alguma coisa da família, tem alguma doença serilitariamente, diabetes, alguma coisa que dá para trazer. Então, isso tudo a gente perguntar também, o que tem, como está. Antes de começar o tratamento. Tratamento. Depois disso, a gente decide, biotipo, pessoa, a gente orienta primeiro a alimentação. Como é a alimentação? Quando comer, quanto comer, o que comer, que tipo da comida seria ideal, acordo com natureza, senhora, cada uma tem um biotipo, natureza. Então, primeiro a gente vai, quando comer? Quando sentir fome? Ou não sentir algumas fome, a gente dividir o horário certo. Depois, se isso é real, fica acertado, isso vai a pedir, em poucos dias, depois acostumar o horário. Quando não comer aquele horário, isso é pedir mesmo. Entendi. Então, quando comer? Quanto comer? Tanto, tanto. Mas depende da pessoa, a gente indicar 300 até 500 gramas, depende da pessoa. Isso vai depender, então, de cada paciente? Cada pessoa, depende, cada almoço, jantar, quantas refeições, várias vezes, depois comer, até cinco vezes. Até cinco vezes por dia. Três horas, cada três, três horas. Mas quantidade, qualidade, qual é melhor a gente mesmo, tendo que acordar com o biotipo da pessoa. Então, agora, vamos demonstrar um dos procedimentos utilizados na medicina ayurvédica? Terceiro passo é exercícios. Quarto passo seria esse tipo de procedimento. Vamos lá, então? Eu vou mostrar alguma coisa. A gente, então, vai pra nossa maca agora, pra demonstrar como é o nome do procedimento que a gente vai realizar. Agora, eu vou mostrar três coisas, conseguir, pra me permitir. Primeira coisa, a gente chama-se shirodara. Você quer ficar aqui? Aqui melhor, tá. Acho que aqui, né? Tá. Shirodara. Shirodara é parecido com esse jeito. Tem uma vasilha, uma panela. Isso dá preferência de ouro, melhora, mas aquele... A gente tem um mito perigoso, ladrão, essas coisas, a gente usa cobre, pelo menos. Certo. Você barro também. Então, dentro disso, a gente tem um líquido preparado com ervas medicinais, de acordo com o biotipo, acordo com a pessoa, tá? E, qual a finalidade desse procedimento? É trazer equilíbrio também? Isso. Trazer equilíbrio corpo, mente e alma. Isso é uma coisa que a gente chama-se limpeza da alma também. Ninguém trata a alma. A gente trata a alma, porque isso também é a principal essência da vida, é a alma. Então, a medicina hervédica cuida da alma. Então, primeiro, a gente equilíbrio todas as chakras também. Porque tem várias chakras, a gente chama-se uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, esse treinamento a gente faz para a sexta chakra. Aqui tem uma chakra, a gente chama-se ajena chakra. Certo. Então, esse é o principal ponto. A gente aqui tem uma chakra que chama-se sahasra chakra. Sahasra significa mil lâmpadas que tem aqui. A gente tenta para acender todas as lâmpadas. É como se a gente tivesse mil lâmpadas? Mil lâmpadas, parecido com mil lâmpadas. A gente chama-se sahasra. Sahasra significa mil. Sahra, isso chakra é sahasra chakra. Tem mil. Mil está apagado isso aqui. A gente tenta com isso terapia, acender. Entendi. Isso tudo dá iluminação, beleza, tudo que dá. Perfeito. Vamos começar, então? A gente tenta para fazer isso, tá? Então, agora a gente vai fazer o procedimento. Antes disso, a gente tem aqui algumas ervas, lima, a gente chama-se. Essas ervas também, a gente faz um pouquinho, estimular todas as glândulas atrás, tudo do rosto também. Tá. Basicamente, esse parte também. Então, também aqui tem um ponto, a gente chama-se, esse ponto adipatia, a gente chama-se. Esse ponto também, a gente apertar para estimular. Tá. E faz que faz isso, terapia. Por favor, alguém ajuda? Aqui tem óleo, tem que pôr aqui. Deixa eu te ajudar. Eu posso colocar. Não tem tampa. Ih, ele está com a tampa. Alguém pode tirar a tampinha para mim, por favor? Por favor. Enquanto isso, vamos explicar. Isso, a gente, isso, cirurgia da ARAP, pode fazer qualquer pessoa, qualquer idade, não tem contraindicações, não tem efeitos colaterais, paz e benefícios tragem, insônia, cabelo, memória, beleza também. Fica bonito. E é importante lembrar que isso não deve ser feito em casa. Tá. Isso tem que ter supervisão de um profissional bem treinado, bem apoio. Exatamente. Porque tem que ter altura, tem que ter temperatura, óleo, muitas coisas, mil coisas. Exatamente, a gente está aqui conversando com pioneiro e referência nesse assunto. Tá. Eu vou mostrar um pouquinho como que luta. Esse tipo, a gente faz isso 45 minutos, uma hora, depende da pessoa também. Cada pessoa é uma coisa, mas isso é bem tranquilo, a pessoa dorme também aqui mesmo. Isso é mais energético. Todos os neurônios, neurotransmitters, glândulas, tálamo, hipotálamo, pituitário, tudo vai equilibrado, tudo vai estar estimulado, funciona bem. Porque isso... Pessoas que estão fazendo algum tratamento com medicamentos fortes... Pode, pode. Isso dá para... Isso ajuda a preparar o corpo? A gente faz, antes de surgir, a gente faz, antes de parto, a gente faz, várias maneiras isso faz, tá? Ah, antes de partos? Antes de partos. Então, mulheres grávidas podem passar por esse procedimento? Grávidas, para TPM, isso é bom, para menopausa, isso é bom, porque... E aqui que manda tudo ordem no corpo. Então, aquela coisa que tudo vai se regularizar nos corpos, todos os argãos também, tá? Com esse procedimento, a gente também consegue equilíbrio dos chakras? Sim, equilíbrio a todos os chakras. Isso é uma chakras, grande chakras, geno-chakra, 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 isso também. Mas isso também, sarastra-chakra, isso também. Mas isso, isso ordem, tudo vai lá. Tá, segundo passo, eu faço uma terapia, a gente chama-se atitarpana. Atit significa óleos. O óleos, a gente usa um medicamento, a gente... Só um segundo, por favor. Tá, é legal. Tá, esse aqui. Tá. Legal, né? Tá. Tá aqui, papando, tá aqui, papando. Esse aqui é uma equipa da manteiga purificada. Certo. Com ervas, tem bastante ervas aqui. Tá. Com a natureza da pessoa. A gente pega isso, depois, põe em cima dos olhos, para tirar isso e é que você estuda cansaço, visto, fica mais turma, tem várias coisas nos olhos. De quanto em quanto tempo o paciente pode passar por esse procedimento? Isso, cada pessoa é uma coisa, mas pelo menos uma vez por semana seria ideal para ficar beleza, ficar mais bonito, mais coisas. Mas em cima disso, isso tira o excesso da cansaço, a gente faz, aqui também tem uma ponta genérgica, sem camarma, isso também a gente aperta, porque isso veio aqui, isso é um adjunto, junto da mandíbula, tá, e se der muita coisa aqui, a gente raspa os dentes, essas coisas, tudo vai regularizar. O nervoso, o estresse. O nervoso, isso vai regularizar. Por isso que a gente tem que fazer aqui momentos circulares para equilibrar. Depois tem que segurar mais um pouco. Tá, o último procedimento, eu tenho uma máscara preparada natural, coisas. Certo, vamos mostrar. Alguma coisa, a gente vai... Ainda temos minutinhos, dá para mostrar. Parece que eu mostro. Ficou lindo o estúdio. Depois precisava, eu falo tudo o que tem, também alguns benefícios. Tá bom. Isso é uma máscara, pasta, preparada com ervas, ervas, a gente chama NIM, tem uma erva, que não tem no Brasil, mas agora pode ser em lugares que tem, no Brasil também importou para a Índia, tem. E o que faz a máscara? Isso faz máscara, traz beleza, beleza para a pele. A pele vai ser nutrida, isso vai clarear mais um pouco, células mortas, tudo vai tirado, embora, fica mais de 10 anos jovens, 3 dias se aplicando, isso coisa... Rejuvenesce 10 anos? 10 anos, mas data não muda, mas sua perança muda, beleza muda. É de dentro para fora essa beleza. Dentro para fora, veio tudo, tudo, ilumina a pessoa mais. Um pouco... A pessoa brilha. Brilha mesmo, rugas, massas, sardas, tudo vai sara. Olha que beleza. Isso tudo naturalmente vai sara. Vamos mostrar, então. Então, isso eu vou mostrar, tá? Esse a gente... Aqui, o que eu tenho, eu mostro, por enquanto, aquele tem o NIM, a gente trouxe, eu mostro uma pol, também, tem o iogurte natural, iogurte natural, também, tem o mel, também, banana, banana também nutrir pele. Então, isso tudo, se a gente colocar na pele, em qualquer lugar, pode, mas rosto é melhor. Aqui, tem umas sementes da pene grego, a gente chama-se, isso também limpa a pele, tira todos esses argãos, mas qualquer coisa, isso aplicar, deixar 20 minutos na pele, depois tira com água natural, ou alguma, pode ser leite também, a gente tira com leite primeiro a lavagem, porque leite tem proteína, isso também absorbe, depois a gente usa na testa, também, em qualquer lugar, tá? Olha que beleza. Menos olhos, isso tudo. Vai colocando na pele toda. Tá, isso depois... Tem alguém, tem algum, alguma contra-indicação, alguém que não possa passar por esse procedimento, ou não tem contra-indicação toda? Maior das 99% não tem, algumas pessoas têm alguma coisa, alergia, algum produto, alguma coisa, testa também, primeira. Primeira, põe em algum lugar, deixa 5, 10 minutos, eles não coçam, não vai ficar vermelhinha, isso ajuda para pessoas. Então, é assim dito, depois disso tirado, a gente coloca mais uma máscara, também a gente tem um pó, pó como grão de bico, tem áreas, cereais, tudo, mistura 7 cereais. Existem vários tipos de máscara, então. Depois aqui ele coloca para mais, no final, ele dá isso, depois a gente, qualquer pessoa aí no solo, uma coisa, tem que colocar só a proteção da solar também, tem que usar o protetor solar. Isso tudo ajuda para pessoas, tá? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso, o que a gente quis mostrar dentro do tempo que a gente tem aqui no programa, é que a medicina ayurvédica é uma filosofia de vida, e que você pode ir atrás, ou trazê-la para o dia a dia que a gente tem hoje, que às vezes é um dia a dia de estresse, de correria, de muitos problemas, todo mundo tem problemas, mas é uma maneira de trazer essa medicina para amenizar tudo isso de ruim que existe, o que a gente vai fazer? Exato, exato. Amplo, 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 toda parte dá para fazer isso, máscara, corpo inteiro dá para fazer, para qualquer lugar que tem problema também dá para fazer, tá? Gilza, quer falar alguma coisa? Muito obrigada, gente, obrigado, obrigado, obrigado. A medicina ayurvédica, ela não trata casos graves, tá? Como câncer, hepatite C, HIV. Para a gente fechar, então vou repetir o que você falou, a Gilza está aqui com a máscara, está toda completa, pode falar mais uma vez, que agora a câmera está em você, pode falar, meninos, vamos, só para ela repetir essa informação, pode falar. É importante dizer, né, que a ayurveda, ela é uma medicina preventiva, mas ela não cura casos graves, como hepatite C, câncer, HIV. Algumas pessoas procuram o doutor Bocula para esses casos, não cura, então ela é uma medicina preventiva, e em casos, por exemplo, de depressão, bipolaridade, há vários tratamentos ayurvédicos para isso também. Perfeito, e pode preparar o paciente para o tratamento, neste caso. Última tarde, eu falo uma palavra, só um segundinho, e se, um óleo preparado, como aqui tem o ouro, vocês acreditam no oculto, aqui tem o itgolo, vocês podem ler na lista, como o ouro. Posso ver? Isso também a gente faz máscara, isso ajuda a qualquer lugar, rejuvenescer cada célula. Legal. Isso para a externa, isso é uma coisa atrás, 100% benefício. Eu vou só dar uma referência para vocês, que a gente tem aqui, aquele filme, peraí, ó. Comer, Rezar e Amar, a gente está só com um exemplo do filme, que mostra muito a cultura indiana, então para quem ficou curioso para saber mais informações, só assistir ao filme, e fechando o livro que eu prometi mostrar, Saúde Perfeita, do Deepak Chopra, que é um... Um seu parceiro, um grande amigo e parceiro, né? A gente trabalha junto. É isso. Ele é agora o Guru da Estrela, se ele está nas torres unidas, ele trabalha lá. Fechando com o telefone. Obrigado, gente. Muito obrigada. Zero operadora 11 558 521 41, 558 521 41. Muito obrigada, eu ficaria com vocês um dia todo, mas eu não posso. Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer conhecê-los. Obrigada, Gilza. Obrigada, gente. Gente, que coisa boa, eu ficaria aqui. Vocês viram que o máximo é um... Além de um grande aprendizado, a gente consegue... Olha, ele vai finalizar com mantra, estão ouvindo? Ó, vamos finalizar com mantra, ó. Além de um grande aprendizado, a gente consegue também ter sempre informação, cultura, aqui no Você Bonita.